Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão, um videozão um pouco diferente aí Vocês vão gostar desse vídeo aqui mano, a gente vai trolar um golpista que tentou passar o golpe na outra gira Então com esse vídeo vocês, a gente vai aprontar para o golpista E aí Aracaki? Beleza? Será que o golpista vai sair no lucro? Vamos trolar esse golpista aí? E aí Negubala, o que você acha do cara que quer passar um golpe em nós? Tô tomando até um cafezinho porque aí vai vir história, né? É mesmo? Tô até vendo cara, quando vocês armam alguma coisa, o japonês tá no meio Ô, mas os caras querem andar de kit com preparação Ah, certo Só que não quer pagar Kit fuçado, motorzão Ó, o cara que anda de moto fuçada, como se chama isso? Tipo assim Não, não, o cara que anda de moto fuçada, não é necessidade, é? É hobby Não é hobby, é um lazer né, no caso É luxo É luxo, é luxo Então se você quer ter luxo Tem que tirar o dinheiro Não, eu vou falar pra você aqui É mais caro ter um motor fuçado do que uma moto grande É, pior que é Porque o motor fuçado, ele tem as manutenção, tem quebra É isso aí É um negócio imprevisível Então o cara tem que tirar o escorpião do bolso, mano E tem uns ligeiro aí que quer dar o golpe E achou que a gente, tipo assim Não tá atento nas coisas Não adianta fazer um piques aqui de... Pera aí, agora aí, esse aqui é o nosso vendedor aí, ó Melhor vendedor do Autogiro, fiquei sabendo, olha cá aqui Mentira Rapaz do céu Tem que focar, tem que ter um rodízio, porque sabe bem, tem que ter um rodízio É mesmo? Para ter um meta, é Rapaz do céu É, picanha no alho, é? É, picanha no alho? É, picanha no alho Então vai, você que atendeu o cliente Qual que foi a história? Fala pra galera Foi a história assim, o cara tem uma oficina Ele tem uma oficina? É, tem uma oficina e quis comprar dois kits com nós, pra preparar duas motos Certo Aí, passei o valor, tudo certinho Qual que é o valor que ficou? Ficou R$850 Dois kits? Dois kits Rapaz, mas tá barato esse kit, R$850, dois kits? Dois kits, é, dois quatro milímetros, né? É, dois quatro milímetros De um pra Vareta e um pra R$150 Certo Aí, mandou o comprovante, bonitinho, né? Mas, a gente confere todos os comprovantes, né? Todos os kits Se entrou, se não entrou Entramos na conta pra conferir, caiu um centavo Vamos mostrar aqui agora, mas sem mostrar a informação do cliente, né? A gente não vai mostrar número, nem nome, nem nome da oficina, nem nada A gente vai mostrar só o comprovante, ó Então tá aqui o comprovante que ele mandou, ó Olha aqui, ó Comprovante de transação, não tem o nome do cliente, nada, né? Esse daqui é o nome do recebedor, né? É o seu É, esse daqui é o CNPJ da mamãe, tá? Então, quer dizer, a oficina da minha mãe, não é minha, né? É, da sua mãe Rapaziada, ó, o cara mandou o PIX, ó R$850,00 Esse daqui é o comprovante que ele mandou Esse é o comprovante dele Agora entra na conta E confirma o valor agora que ele mandou Vamos lá, vamos lá agora Aqui ele recebe o comprovante E ali no setor do mercado livre a gente Vai ter um setor que vai verificar se realmente caiu os R$850,00 Ó, então estamos aqui Dia 27 Ó, certo? Ele fez um PIX de R$1,00 Ele editou o comprovante E colocou R$850,00 Mas ele fez um PIX de R$1,00 Então tentou passar o golpe aí, um PIX de R$1,00 Não vou mostrar mais aqui, senão vai mostrar a informação aqui, o nome da pessoa, tá? Aí a gente fez uma proposta, né? Qual que foi essa proposta que a gente fez pra ele? Eu pensei assim, né? Vai que ele se enganou É muito difícil, muito difícil Mas existe uma possibilidade Falei, vai que o cara se enganou Então pra ter certeza Qual que foi a ideia? Eu falei assim Eduardo, fala que você esqueceu de cobrar o frete E cobra mais R$30,00 de frete do cliente pra poder despachar o pedido Aí o Eduardo entrou em contato com ele E falou, ó, o pedido tá pronto pra me liberar Eu preciso de um PIX de R$30,00 aqui que eu esqueci de cobrar o frete Certo E novamente ele mandou o comprovante Ele mandou o comprovante de R$30,00 Vamos lá mostrar, vamos lá mostrar esse comprovante Estamos aqui então com o comprovante, ó Realmente ele fez um PIX de R$30,00, tá? Quer dizer, esse aqui é o comprovante que ele mandou Agora vamos lá ver se realmente caiu esse R$30,00 aqui Medi R$58,00 aí, Rica Certo, vamos lá ver Olha aqui, rapaziada, ó Mesma data, mesmo horário Um centavo, tá? E o mesmo nome do outro Eu não vou mostrar o nome porque não posso mostrar a identidade aí do golpista, né? Então a gente identificou que realmente é um golpista Duas vezes já é um Duas vezes de um centavo Mas tipo assim, se ele fosse um pouquinho mais ligeiro Ele podia ter feito tipo R$85,00, né? No caso, né? Mas tipo assim, ah, esqueci um zero R$85,00, né? Então tipo assim, é um golpista Mal golpista ainda Não é um golpista dos bons, não Daqueles extremamatários mesmo Esse aí é ruim É um golpista da meia boca Eu tenho um carinha que vai ajeitar Então resumindo Ele não sabe, ó Eu tenho um amigo meu que vai ajeitar a vida dele É mesmo? Vai, eu vou passar o contato dele pra... Tá, porra Ó, mas resumindo aqui então Ele não sabe que a gente viu que o PIX foi de um centavo Ele tá achando que a gente... Não, detalhe Preferiu os valores Ele já tá cobrando ali Ele vai despachar ainda hoje Como é que tá? Aí, tá cobrando Tá bravo ainda Cobrando que tá atrasado Eu dei uma analisada no WhatsApp Ali no contato do Dudu O cara seleciona Por nome Que nem ele colocou lá na descrição do WhatsApp dele Alto Giro Então deve ter vários Vários golpes, né? Certeza Então ele vai discriminando O número no caso, né? No caso é o WhatsApp do Dudu Por nome tipo de golpe, né? No caso aqui é Alto Giro Mas pode ter outro nome de outra oficina É isso aí O cara não se perder na hora Então rapaziada Esse vídeo que a gente tá fazendo Não é pra defamar ninguém Não é pra tirar onda com ninguém É pra alertar vocês Não só no rumo da preparação aí Mas tem bastante amigo nosso aí Que vem de comando É isso mesmo Bastante concorrente Tem concorrentes E a maioria dos concorrentes nossos É nossos amigos Então a gente tem amizade com todo mundo Então a galera que vem de comando O kit fica ligeiro, né japonês? Exatamente Confere os pics aí A gente tá sempre atento É isso aí É... Porque hoje o pessoal tá evoluindo Mas esse ainda tá meia boa É Ainda tá meia boa Então a galera que vem de preparação aí Fica ligeiro Mas eu quero saber de uma coisa, velho Mas vai ficar por isso mesmo? Não, a gente vai mandar o kit A gente vai revelar pra ele Que foi um golpe Ô mano, você fez um piso de um certo O que a gente vai fazer? Ele tá achando Que tá tudo certo O Eduardo pegou os dados do cliente Pegou o endereço É só mandar então E a gente vai mandar o kit pra ele Peraí 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 Seis três é funcionário Dia cinco de agora é pagamento Já pode contar Mas como que eu vou pagar os três com dois centavos? Não dá, né? Rapaziada Peraí Você Logista Dona de oficina Você que tá assistindo esse vídeo No nosso lugar O que que você faria? Deixa nos comentários O que que a galera faria? O que que você mandaria? Vai ser interessante O que você faria? O que você mandaria? A gente tá com uma ideia aqui E não vai mandar Rapaz É Dá pra fazer maldade Só que tipo assim, mano Eu tenho coração bom Neguinho tem coração bom Todo mundo tem coração bom Eu não quero judiar muito do cara, né? Também Mas dá vontade de fazer Tipo, mano Dá pra mandar Uma caixa de merda Vou dar uma vaca cagada Dentro do meu Não, beleza O aracate que é o É o mente aqui Para as coisas boas E as coisas boas O que que você tem de plano Para mandar pra ele? Fala pra ele Ele tá dando dor de cabeça Pra gente, certo? Certo Vamos dar um pouco De dor de cabeça pra ele É Não teria graça Se você mandasse uma caixa de tijolo Ou uma caixa de bosta Não teria graça, né? Porque ele ia abrir Ia ficar bravo Ou ia dar risada A gente tem que mandar um negócio Pra dar dor de cabeça Pra dar dor de cabeça pra ele E como que ele vai fazer? Vamos mandar um kit fumando Kit fumando? Kit fumando Não, a gente vai mandar um kit pra ele Então Pera aí Tive uma ideia Então Eu sei o que você quer fazer A gente vai mandar um kit pra ele Pra fazer ele desmontar o motor Perder a mão de obra Exato E o kit não vai funcionar O kit vai fumar O kit vai fumar Fumar Neguinho, você consegue fazer um comando Com menos levante Ou um comando com muito levante Cheio de barulho Cheio de barulho, mano Não manda tudo Mas tipo assim Tem que fazer Ó Mas tem que mandar um kit Ó, tem que mandar um kit Que o cliente vai pegar E a olho nu Ele não vai conseguir captar Se o comando tem alguma Avariação Se o kit Não, mas aí se mandar assim O cara Tipo, se for um cara que entende O cara não vai montar, né, mano? É, mas é um de 150 E um de vareta E um de vareta Ó, o vareta Dá pra nós mandar Tipo assim Dá pra fazer uns 8,5 de levante, mano É E você não vai pegar um pistão Fazer cava assim Pra deixar bem fininho Pra quase furar, meu irmão Também, também dá Aí deixa com bastante folga Mas a rede fica nova Dá pra nós rebaixar o cilindro também Deixar tipo assim Pra não bater a altura Na hora que ele chegar e desmontar Mano, tem que chegar na hora Que ele montar o barulho E não der Tipo assim Mas ele perder a mão de obra Entendeu? Aham E aí ele vai entrar em contato Pedindo a garantia Verdade Ele vai falar Comprei o kit seu aí, mano Que tá funcionando Isso, se não soltar alguma crítica ainda É E se ele fizer um vídeo ainda Que fica noz Pode ser que ele faça um vídeo Queimar na marca Mas a rapaziada aí Já sabe o que aconteceu, né? Então demorou Então vamos ajeitar esses dois kits E mostrar pra galera Como que ficou esses kits Vamos lá na produção, então Rapaziada Nego Bala já preparou tudo Tá aqui Ó, louco Mas aqui tá com variação mesmo? Tá Rapaz Você Ó, os caras montariam Tranquilo um kitsão desse, hein? Não, até eu Fala pra galera O que foi feito nesse kit O que vai dar errado? Fala Aqui na verdade A olho Você não consegue ver Certo Só Medindo com súbito E tem que ter um bom Profissional Pra poder analisar Senão não vai pegar As variações Não tem como pegar Não tem como pegar O que foi feito nesse kit? Vai ter um ajuste aqui Na camisa aqui Pra ficar bem Bem folgado Bem com isso Se montar aí A moto fica boa A moto fica boa A moto fica boa Mano, a moto É uma bala Doido Aí não esquece Tudo que a gente fez Nós deu um ajuste Nos anel aqui também Vai ficar top É, entendeu? Ajustou os anel Pra fumar mesmo Pra não dar certo Tanto no vareta Quanto no 150 Então tá o kitzinho aqui Pra ele Do 150 E o kitzinho Um race Tá Outra coisa também As alturas aqui Deixou bem taxado mesmo Pra pegar a válvula Pra pegar o pistão Do cabeçote Deixou daquele modelo Que o cara vai montar Não vai dar pra ver Mas na hora que ligar Vai ficar do bom Mano, e olha Olha esse comando O neguinho fez 9 de levante Neguinho Brincando Mano, não passa nunca Aí o cara montar Vai atropelar a válvula Na hora Esse comando aqui Na hora que você colocar lá Vai passar normal Na hora que você rodar o motor Se eu funcionando ele Nossa, vai atropelar tudo É guia que vai pro saco E o da 150 Mesma coisa Mesma coisa Na hora que você rodar o motor Não dá nada Mas com o giro do motor Vai quebrar Você sabe o nome desse comando aqui? Não sei nada Você sabe o nome desse comando aqui? Eu não Escola de samba Escola de samba? Ai, caralho Escola de samba O cara montar essa moto, mano Como que é neguinho? Vai de novo aí Então é isso aí, rapaziada É um vídeo Trollamos o golpista Infelizmente o cara Não vai fazer um vídeo, né, mano Porque vai ser muita cara de pau, né Ele fazendo um vídeo Que, ah, o que te dá outro giro Que chegou errado Chegou uma bosta E outra Nós sabemos as peças Que a gente tá mandando, né Dá pra associar uma peça com a outra, né Tipo, quem pegar o vídeo nosso E comparar com o dele Vai dar pra ver, né Que é um kit de vareta Tem um kit de 150 4 milímetros Dá pra ver que o comando É diferente dos outros Certo Então é isso aí, rapaziada Comenta o que vocês achou Comenta O que você faria no nosso lugar É em cima de nós Gostou da ideia, galera? Ele vai pedir a garantia Pro grupo ali no Whatsapp Será que ele vai pedir a garantia? Já tá comprando Já tá comprando Se ele pedir a garantia Se ele entrar em contato Falar com o kit não deu certo A gente vai fazer a parte 2 Pra ver o que o golpista aprontou Beleza, rapaziada? Então é isso Deixa os comentários A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou